Olá pessoal do canal Sobrevivência Autossuficiente Tô aqui hoje aqui Ajudando um amigo meu aqui, o Diogo Tô fazendo uma revisão na minha caminhonete Mexendo umas coisas nela ali E ele é mecânico, tá me ajudando né Ele tá fazendo a casa dele aí Tô aqui ajudando ele a acabar de cavar aquele poço Aqui em Biúna, interior de São Paulo Quem acompanha o canal aí lembra A gente começou esse poço e parou ele com 7 metros E ele tá lá embaixo E aí Diogo Ele hoje tá aí no poço Ontem recebeu uma notícia ruim né Do golpe que deram nele aí No PIX aí de 1500 O rapaz trabalhador Mas vamos pra cima né Acabar a casa dele aí Tá na dificuldade aí Guerreiro, fazendo as coisas Tudo na dificuldade Material aí contado Ele sozinho aí trabalhando aí Tô dando ajuda pra ele né Sou pedreiro também A gente na vida da gente Tem que se ajudar Crescer junto né Diogo Toda vida foi assim pra nós né Toda vida Desde quando a gente se conhece Sempre andou junto Diz aí Ó Eu tô com o material tão contado Que se quebrar um tijolo ali Falta É assim Aí ó Pedra Ele fez o alicerce na pedra Aqui estamos com 7 metros Calculo que com 10 metros Nós chegamos na água aí Mas vamos chegar Se Deus quiser Daqui de semana né Com força Dá uma parada aí Que choveu Olha a detezona dele aí Tá aí Sem um motozão Ele fazer trilha aqui Em cima desses morros Aqui na Ibiúna Interior de São Paulo Aí a casona aí Deu rapaz aí ó Falei pra ele Rapaz Fazer sua casa Você Já aprendeu Trabalhar de pedreiro Trabalhou comigo Nas obras aí Deu os toques pra ele E Ele mesmo que tá fazendo aí ó Pegou o jeito E vai embora a roça dele aí Roça de couve Roça de couve dela Ali ele tem as estufinhas dele ali A hidropônica E eu Arrepiar ali pessoal Cavar a terra aí Ajudar o rapaz aí Chegar na água Então talvez eu trabalhei com ele Três dias aqui ajudando ele A gente tem que se ajudar E todo mundo crescer junto Vai fazer a revisão pra mim No carro ali Vou ajudar ele aí A gente tá pegado né Vamos ajudando o outro Tamo junto Um abraço Fica com Deus Um abraço Tchau 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 Obrigado.